1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Mais de 60 carros pra queimar nesse fim de semana aqui na Vênus. O pessoal tá realmente maluco. É pra detonar. Ó, tesourinha na mão pra cortar todos esses preços aqui, hein, Celso? É, corte de preço dos seminovos deles. Agora me fala uma coisa. Qual a condição pra comprar os seminovos, além desse corte geral que vocês vão fazer? Tem, tem lançamento, tem usado na troca, tem troca-control. Aham. O nosso mais importado a gente aceita. E o carro tem garantia, né? Garantia procedente aqui na Vênus, tá? Nós damos garantia completa do exercício 3 mil quilômetros ou até 3 meses, tá? Certo, pra motor e câmbio, né? Pra motor e câmbio aqui na Vênus. Agora, vamos conferir, vamos cortar esse preço aqui desse ONU. O ONU eletrônico 93,94 gasolina. O preço antigo, ele tá cortando. Exatamente. 6.500, sai por quanto agora? 5.590. 5.590. Você tá com pouco dinheiro no bolso pra comprar o carro? Aqui na Vênus, esse não é o problema, né? Vem pra cá agora. Costa Wind. Quero esse Costa aqui, o precinho dele pra cortar ali, ó. Esse Costa 9,6, 9,6 gasolina. Preço que ele tá cortando, 9.700. Agora sai por quanto, Marcelo? 8.490. 8.490. Lembrando que o seu carro usado entra na troca. E os carros sem procedência pra você, garantia o motor e câmbio. Mais um pra cortar o preço. O Vectra agora. Esse Vectra aqui é GLS 209596, completo com a direção. Exatamente. De 18.500. O CELSO tá cortando o preço. Vai pra quanto? 16.700. Opa, gente, 16.700 do Vectra, carro confortável pra família. Mais um agora, o TEMPRA. O TEMPRA E9595, básico. Esse aqui, o precinho que ele tá cortando, 12.500 reais. Ele sai agora por quanto? 11.490. 11.490. Esse TEMPRA aqui é 9595, né? É isso mesmo, Celso? Nossa, mãe do céu, que loucura eles tão fazendo na Vênice? Tem barato. Importado, tem? Tem importado. Vamos lá. Vamos lá pro Peugeot. Na linha de semi-novos da Vênice, o corte não é nem queima, né? É o corte total nos preços. Bom, esse Peugeot aqui, 306, 9595, completo também com a área de direção. Preço na promoção. De 16.000 que ele está cortando, vai pra quanto? 14.890. Já pensou? Com 14.890. Garantia. Repete, repete a garantia. Ah, deixa eu amassar, deixa eu rasgar o preço. Importado, vende-se com garantia de motor e câmbio. Então aproveite. E outra coisa, se você não quiser comprar, quiser vender o seu carro até 92, vocês compram da pessoa, é isso? Isso, compramos nacionais importados a partir de 92. Desculpe, eu troquei as bolas. A partir de 92, é isso? Nacionais importados, tem que usar gasolina, a Vênice só compra o seu veículo. Então aproveite, se você tiver um carro e quiser vender também o seu carro a partir de 1992, traga pra cá. Venha fazer um grande negócio neste fim de semana na Vênice. Mais de 60 carros, segunda a sexta das 8h20, sábado e domingo das 9h às 18h, Avenida Tancredo Neves, 1401 Ipiranga. Telefone qual é? 69, 69, 3.000. 69, 69? 3.000, sábado, especial até as 20h. Não perca a Vênice e vem voando pra cá.